Música Voltei, voltei, terceiro bloco do Sol Esporte E você aí da poltrona conhece a Casa do EPI, a maior atacadista de EPIs do Brasil Todos os utensílios de segurança você encontra lá, além de ferramentas e produtos de hidráulica Entre no site www.casadoepi.com.br E agora, hora de falar de solidariedade, cidadania, hora de falar no Sol Esporte do Instituto, bacana demais Imagine uma instituição sem fins lucrativos, que visa o bem do próximo sem cobrar nada por isso Que oferece inclusão social através do esporte, lazer e cultura Que tem sala de informática com internet e xerox, tudo de graça Que se preocupa com o meio ambiente, esse era um lixão Era Esse lote vago era uma porta aberta para o mal, era Já são 11 praças completamente revitalizadas e adotadas em Belo Horizonte Instituto bacana demais Conheça, dou e colabore Bacana demais E o Sol Esporte recebeu aqui essa camiseta, ó Dá um look aqui Do Galo Zap, tá? A gente tá agradecendo aí o presente da torcida do Atlético aqui pro Sol Esporte Se o Cruzeiro mandar camisa aqui pra gente também, a gente mostra, a gente prestigia os times mineiros aqui no Sol Esporte E o abraço aí então, o nosso abraço vai mostrar aqui atrás, ó, 13, porque 13 é o número do Galo, né, Breno? Isso, é isso aí Aí O Adriano Gorgulho, o Marcelino Almeida, Eduardo Lotti, a gente agradece aí a audiência, né? E o presente, muito bacana E falando de Atlético, a gente agradece mais uma vez aqui o presente, né? A lembrança do Galo Zap, te ter lembrado, né? O carinha aqui com o Sol Esporte E vamos falar do Atlético, quem traz as notícias aí O que aconteceu hoje na cidade do Galo Teve novidade É ela, Rafaela Borges Boa noite, galera do Sol Esporte Depois da estreia com empate sofrido contra o Figueirense pela Copa do Brasil O Galo agora se prepara para pegar o Palmeiras no próximo domingo no Independência pelo Campeonato Brasileiro E o Atlético vai em busca da vitória para conseguir continuar brigando pela liderança do campeonato A preparação se dividiu no treino desta quinta-feira Os jogadores que atuaram contra o Figueirense fizeram apenas um regenerativo Enquanto as reservas entraram em campo O foco agora é vencer o Palmeiras E a novidade é o zagueiro Ed Carlos Que entra no lugar de Leonardo Silva Que foi expulso no último jogo do Brasileirão contra a Chapecoense Outra notícia que esquentou os bastidores na cidade do Galo nesta quinta-feira Foi a apresentação do lateral esquerdo Mansur Que estava no vitória e chega como reforço Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade Quero agradecer ao Maluf Quero agradecer ao presidente Agradecer a toda a comissão técnica também Toda a diretoria Então pode ter certeza que eu vou dar uma melhor Para que eu venha ajudar o Atlético Mineiro Conquistar esse título Porque eu sei que o foco é esse Direto da cidade do Galo para o só esportes Rafaela Borges Obrigada pelas informações Novidades na cidade do Galo, Breno? É, na verdade eu acho que é a novidade maior Mas vai ser mesmo a entrada do Ed Carlos no time Nada mais do que isso de diferente Algumas pessoas fizeram alarde Porque o Patrick treinou como um ponta esquerda no coletivo hoje Mas a situação do Patrick é a mesma O Maluf inclusive depois falou sobre isso Não tem nenhuma novidade O Levir quer que renove com o Patrick para utilizá-lo Mas até então não há nada de entendimento entre o Atlético e o Patrick É como se ele não pré-contrato para a Turquia Mas ele pode renovar Ele pode descartar o pré-contrato e renovar com o Atlético Porque o contrato do Atlético está na frente do pré-contrato Ainda não acabou Tá, então pré-contrato Mas ele não pode ir para outro clube Não, peraí O contrato não acabou? Não, o Atlético tem contrato até dezembro Mas pela política do Atlético Alguém que assinou um pré-contrato com outro time O Maluf falou isso hoje A política do Atlético Mas e como que fica o time da Turquia? Sentar na FIFA? Não, não, porque ele tem contrato em vigor Ele deu uma prioridade Como se fosse uma prioridade para o time da Turquia Ou seja Ele não é obrigado a acertar Mas se ele for partir para qualquer outro clube Não pode Aí ele tem que ir para a Turquia Vamos botar o preto do branco Se o Levi quiser escalar ele amanhã Ele escala e ele pode jogar Isso é a sua Não, não, o Ramon Claro, ele tem contrato com o Atlético Ok, mas se o Levi quer Não porque o Levi quer Mas na política do Atlético não pode Então o Maluf deixou isso bem claro Amigo Ele só vai jogar se ele renovar o contrato com o Atlético Assim, dessa maneira, ele não joga Mas rapaz Você está olhando É a política do Atlético Mas a política do Atlético não está errada não E a política do Atlético também não está errada não Não está não Se ele vai lá ganhar 500 mil O Atlético quer pagar 200 Ele não vai Mas ele tem que ir embora logo E se ele tem contrato, Serginho Se ele tem contrato em vigor Registrado na Federação, na CBF Ele pode jogar caramba Pode, mas se o Atlético não quer É a política do Atlético Pela política do Atlético Ele não pode jogar Você não vai entender Não entendi O Maluf hoje deixou claro Que não vai deixar o Patrick fazer o Atlético de vitrine Daqui a pouco Para ele se expor O Maluf vai falar aqui Hoje é o Levi Ainda dá a palavra dele Porque ele espera realmente A volta do Patrick E explicou a saída de Marcos Rocha Na partida de ontem Eu estava muito feliz porque Pela ascendência No início, a mesma coisa A torcida não gostou Aquela coisa toda Aí todo mundo reconheceu Porque ele é realmente um cara Que se emprega muito na parte física Se entrega E começou a dar assistências E participar muito também Ofensivamente Acontece que deu um problema De transferência Vendido para outro time Uma coisa dessas Que ainda não acabou Acho que amanhã vai ter Um desfecho disso aí Talvez a gente tenha até Uma notícia boa Para passar para vocês E para nós também Então Agora o Marcos Para mim é o melhor lateral Do Brasil atualmente Essa é a minha opinião Eu só tirei o Marcos Rocha Porque eu achei que ele ia ser expulso Se ele fizesse uma Se ele batesse na camisa Do adversário Ele ia ser expulso Está aí o treinador Levico explicando Porque ele achou Que o Marcos Rocha Podia ser expulso Por isso que ele tirou o jogador Mas eu já não concordo Que o Marcos Rocha É o melhor lateral do Brasil De jeito nenhum Direito não Primeiro que ele ficou Um tempão parado Ele está Quem é Não Ele era Antes de se machucar Não, mas quando a gente fala Ele era Antes de se machucar A gente tem que apontar Um melhor que ele Já era para ele Ter sido até convocado Para a seleção brasileira Antes da lesão Quem é o melhor que ele Até alguns rodando por aí Não, então você não sabe Aí você não está embasado Você não pode falar uma coisa dela Você acha que eu estou aqui Rezando, rapaz? Você não está embasado Aí você falou por falar Rezar é o resto da igreja Aí você falou por falar E faço com muito carinho Amor Eu sou católico E vou mesmo Eu não quero falar Mas vamos ver o que o maluco Falou sobre essa situação Do Patrick Roda para a gente, Danilo O Patrick tem um pré-contrato assinado É um pedido do Levi Que gostaria de contar com o jogador E infelizmente não temos nada para falar É aquilo que eu falo para vocês A pessoa que está No dia a dia De fazer Negociação Como aconteceu com o Giovanni Augusto Tudo que a gente via colocar Não ganhamos nada E a perca pode ser grande Hoje nós não temos Nenhuma possibilidade De falar nada do Patrick Isso é uma norma interna do clube Que serve para todos os 30 jogadores do elenco Nós entendemos que Os 11 jogadores que entram para jogar São jogadores que têm uma vitrine E se eu não vou contar com esse jogador No fim do ano Eu não tenho interesse nenhum Que ele jogue Então está explicando aí Que você já havia falado Um pouco da política do Atlético E o que está acontecendo aí Eu não acho que está errado Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte Será que o Patrick Com o pré-contrato lá Ele iria dividir uma bola Ou ele ia entrar Com a mesma força de vontade Com a cabeça focada aqui Como se ele tivesse um contrato com o Atlético Eu não acho que o jogador faz isso O que eu lamento é que a legislação Permite que o jogador faz isso Essa lei pé leve Ia arrebentar com os clubes É lamentável uma situação dessa É triste, é lamentável É ruim para os clubes, sim É horroroso para os clubes Lamentável o senhor permanecer No sedentarismo, Ramon Salgado Não estou, não Está caminhando, malhando? Estou na academia Fala não dela para mim, hein Ai, que tal entrar em forma Mas sem aquela monotonia Das academias tradicionais E o melhor ainda É quando a ideia é se exercitar Com treinos específicos E acompanhados por profissionais Então grave aí Five Training Um centro de treinamento Que oferece um conceito moderno E eficiente Com atividades dinâmicas E personalizadas Saia da inércia, meu povo Levanta do sofá Do sofá, desculpa Bora malhar Faça uma visita aí No centro de treinamento Na rua Marja Lopes 696 Ou acesse o site www.treine5.com.br Eu vou para aquele intervalo Mas volto já já Muito mais futebol Está te esperando Eu vou para aquele intervalo Eu vou para aquele intervalo